Bom, rapaziada, boa tarde aí pra todo mundo. Saiu o áudio do VAR entre Esporte e Vasco, vamos dar destaque a isso, tá? O vídeo vai ser focado nisso, eu vou dar destaque a todos os lances, a todos os áudios, a Rafael Claus, a também a rapaziada que tava lá na cabine do VAR. Antes disso, eu queria compartilhar a tabela da Série B, que eu não falei sobre isso ainda, mas eu queria dar destaque. Primeiro, o resultado de Grêmio Bahia, ele foi ótimo. Não é que foi bom, não, foi ótimo, acabou sendo ótimo, óbvio. Pra torcida do Bahia, ela vai analisar da seguinte forma, a gente estava vencendo até a reta final do segundo tempo, a gente tomou o gol na reta final, acabou não sendo um ótimo resultado, de fato. Mas assim, por que foi um resultado bom pra Grêmio Bahia? Porque o Esporte acabou sofrendo um empate. Se o Esporte vencesse do Vasco, seria um resultado ruim pra Grêmio Bahia, seria ruim. Se o Esporte vencesse. Como o Esporte empatou contra o Vasco, acabou sendo um bom resultado pro Grêmio, acabou sendo um bom resultado pro Bahia, no final das contas. Óbvio que tem a questão do, pô, eu tomei um empate e o outro, pô, eu fiz um empate, então foi melhor ainda, ok. Mas, no geral, foi um bom resultado. E a torcida do Bahia ganhou mais uma grande notícia na noite de ontem. Primeiro, o Guarani venceu o do Cruzeiro e, matematicamente, está livre da zona de rebaixamento. Não cai mais. O Guarani chegou aí aos seus 47 pontos, faltando, bem dizer, aí duas, três rodadas pra acabar. Ninguém vai vencer tudo e, mesmo se vencer, se o CFCA vencer todos os jogos que restam, chega a 45. Então, não ultrapassa mais o Guarani. E aí, o Bahia vai pegar o Guarani não querendo mais nada no campeonato e vai pegar o Vila Nova não querendo mais nada no campeonato. E aí, só linkando o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, depois que foi campeão, garantiu acesso matematicamente, depois que conseguiu título também, de forma matemática, perdeu de 3x1 do esporte, perdeu do Vila Nova e perdeu agora do Guarani. Então, assim, perdeu pra times que, principalmente Guarani e Vila Nova, não são times que costumam aprontar contra times 2G4, né? Até que, de vez em quando, sim, mas não é tão normal assim ver o Cruzeiro perder três partidas consecutivas nessa Série B. Isso nunca aconteceu nessa competição. Lógico, em 2022, a gente tá falando, né? Em 2021, eram outros 500. Mas, assim, de fato, os caras tiraram o pé. Era muito nítido isso, que tiraram o pé. Não estão entregando os jogos. Apenas estão desmobilizados, né? Pra usar outro tipo de termo. Não estão mais focados. E isso me surpreendeu negativamente. Eu não esperava isso, não, tá? Eu esperava um Paulo Pézolano ali, sei lá, exigindo mais. Mas acho que até os jogadores falam, irmão, professor, a gente já conseguiu nosso objetivo, irmão. Agora é férias. Basicamente é isso. Me surpreendeu, tá? Eu não esperava o Cruzeiro perder três partidas consecutivas, não. Eu esperaria ainda vencer do Guarani, um empatezinho contra o Vila Nova. Aí, enfim. Eu acho que o Cruzeiro agora, pessoal, ele literalmente, como não vai bater mais nenhum recorde, ele só quer a última rodada pra rebaixar o CSA. Aí os caras talvez joguem com sangue nos olhos, né? Porque vão sentir a pressão da torcida. Mas, tirando isso, o Cruzeiro não tem mais nenhuma missão na Série B, tá? Bom, ontem teve também o Novo Horizontino que acabou empatando contra o Brusque de 2x2. Tabela ficou assim por enquanto. E a rodada vai continuar. Amanhã tem jogo. Se eu não me engano, o Operário joga amanhã, tá? Joga a Ponte Preta, formar o Ponte Preta do CSA. O Operário só joga na sexta, assim como a Chapecoense. Tem o Ituani, depois tem o Vasco. Isso é papo pra depois, tá, rapaziada? Bom, vou parar aqui de compartilhar isso. E agora vamos, de fato, ao ponto central do vídeo, que é a questão da análise do Vado Esporte Vasco. Antes disso, mais uma coisa. Peço desculpa aí, rapaziada. No início do vídeo passado, agora que eu soltei hoje de manhã, eu falei, o Grêmio não foi punido no ano passado, quando pegou o Palmeiras. O Grêmio, de fato, ali foi punido. Depois do jogo do Palmeiras, que teve invasão de torcedor, que quebraram, vai toda aquela confusão. O Grêmio sofreu punição de três jogos. É o jogo contra o Flamengo, não tinha torcida. Contra o Bragantino e Fluminense, também não tinha torcida. Aí retornaram depois, no jogo contra o São Paulo, que a partir dali passou a ter torcida, mas não adiantou, o Grêmio acabou sendo reabaixado. Só corrigi nessa informação, que eu passei de forma equivocada no vídeo anterior. Bom, mas já recortei o trechinho, que eu falei que o Grêmio não sofreu punição. Sofreu, sim, no ano passado. Esse ano foi o efeito suspensivo, e aí, na prática, não deu em nada até o momento. Bom, vamos lá para o áudio do VAR, de Esporte Vasco, domingo passado. Na minha primeira perspectiva, eu pensei que ele tinha, literalmente, só dobrado o joelho e se jogado. Mas daqui a pouco eu vou dar o porquê eu mudei de opinião. Ele também, ele toca no pé do Alex Teixeira. Depois ele tem dois contatos, um mais leve e o outro mais pesado. Dá margem para o pênalti, foi pênalti. É aquele pênalti do 70-30. Não é aquele pênalti, eita, que pênalti escandaloso, não. Mas foi um pênalti que, sim, tem que ser marcado. Solo pega no pé, e depois, com o joelho, vai na outra perna e faz o pênalti. Falta para mim, ele já dobra a perna. Primeiramente, só para deixar um destaque aí para a galera que não entendeu, o cara do VAR, inicialmente, falou que Alex Teixeira simulou o lance, que ele dobrou a perna e se jogou. E aí vamos dar continuidade. Tá ouvindo, Danilo? Pega de frente. Tá ouvido, mas só que eles estão ainda em revisão. Checando possível, só aguarde, Rafael. Eles estão ainda... Solta, solta, solta. Ainda... Ele tem o contato da mão mais sutilo. Tá bom, tá bom. O atacante toca a bola. Volta, tá? Só quero ouvir, velho. Se você passa em pé, eu não consigo ouvir nada. Toca a bola e depois o goleiro toca no pé dele, tá? Recomendo a revisão de possível penal. Aí, Klaus, vai lá. Rapaziada, a minha interpretação inicial foi a mesma desse cara do VAR, depois eles mudaram de opinião. Minha primeira sensação, tá? Viu o lance? Participar rápido. Eu vi, pô, Alex Sira se joga. Só que, irmão, infelizmente, é um lance que dá margem pra marcação do pênalti. E eu não vejo nenhum absurdo. O cara assim, tipo, pô, eu acho que não foi. Ok. Eu não acho... Pra mim, esse tipo de pênalti aí não é aquele pênalti escandaloso. Eita! Meu Deus, João! Se não marcar isso, é um crime. Não acho que foi nessa categoria. Mas sim, foi pênalti. É aquele ali do 70-30. Foi 70 pênalti, 30 não pênalti, né? Só pra colocar aqui um parâmetro. Então, quando eu vejo mais uma vez o replay, eu falo, pô, Saulo vai no pé do cara. O cara foi inteligente, Alex Teixeira. Valoriza o lance. E ele tá no papel dele de valorizar. Eu faria o mesmo, inclusive. Como eu falei, pra mim, no primeiro pênalti, no primeiro tempo, Juba chega forte em Figueiredo. Se Figueiredo fosse malandro e se jogasse, valorizasse o lance, ele poderia marcar o pênalti também. Mas, Figueiredo deu prosseguimento a jogada e tocou pra trás. Aí depois deu um instanteio. Não deu muita coisa, não. Mas, é isso. Eu vou dar a continuidade aqui ao VAR. Que a minha interpretação foi a mesma que a dele, inicialmente. Que tinha se jogado, dobrado o joelho e se jogado. Mas se tem um contato, dois contatos ali, é pênalti. Infelizmente, é pênalti. Pra mim, pelo menos, né? Sai daqui, né? Sai daqui. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Dá um ponto de contato. Dá um banco aí, Manil. Valeu, só um banco, Manil. Vou te dar... Pra mim tá claro, João. Pode sair. Pra mim tá claro. Ok? Ok. Enfim, e aí tá... Tá o final aí do vídeo, tá, rapaziada? Bom, comenta aí o que é que tu achou, mas não vejo nenhum absurdo. Eu vi torcedor do Vasco no Twitter há pouco tempo, comentando assim. Até a gente não mandou pra mim o link do vídeo de um torcedor do Vasco falando. Meu Deus, que atrocidade ele ia fazer em não marcar, em não solicitar, é... Em não solicitar a chamada ali pra Rafael Claus. Eu parei pra pensar nisso aqui agora. Realmente, tinha que chamar. Sabe por quê, rapaziada? Tem contato, irmão. Se não tivesse contato, aí não precisava nem chamar. Se não tivesse um contato ali e tal, ele simulando claramente, aí não precisava nem chamar. Aliás, era até pra... É um cartãozinho amarelo. Mas não houve simulação, não. Houve uma valorização do lance. E é isso. Pênalti bem cavado por Alex Teixeira. Foi esperto, foi inteligente em cavar esse pênalti aí. E Saulo foi burro. Não é nem que ele foi burro, é que ele não é goleiro profissional, né? Aí ele rebota a bola nos pés de Alex Teixeira. Enfim, é isso, tá, rapaziada? Comenta o que tu achou. Deixa o like, ativa o sino, todos e todos. Abraço aí pra todo mundo. Tamo junto.